Olá, muito bom dia para você que nos acompanha na Rede Vida de Televisão. Nós começamos agora mais um programa Pai Eterno pedindo as bênçãos do Pai em nossa vida. Gratidão a você que nos acompanha neste sábado pela manhã aqui neste canal que une os filhos e filhas do Pai Eterno em todo o Brasil para acompanhar esta nossa obra de evangelização. Para nós, comunicar o que acontece aqui no santuário para você e sua família é uma grande alegria. Para que você conhecendo um pouco desse nosso trabalho possa cada vez mais se sentir ainda mais parte da nossa família de amor. E ainda falando sobre a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno, desta vez nós visitamos a cidade de Fazenda Nova em Goiás, na paróquia Nossa Senhora da Abadia e você confere como foi essa visita especial. Já era fim de tarde quando chegamos em Fazenda Nova, cidade que fica a 180 quilômetros do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e que tem 70 anos de emancipação política. O município vive a festividade de Nossa Senhora da Abadia. E como vocês podem ver, a fé católica chama a atenção por aqui. Tanto que a igreja matriz ficou pequena para tanta gente, muitas pessoas acompanhando do lado de fora a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno. Uma cidade com 7 mil habitantes e que nos apresenta uma certa curiosidade, um tanto quanto diferente. Ela conta apenas com um padre. Com certeza a gente não falta trabalho, né? Tem muitas comunidades. E aí eu costumo até brincar aqui que eu sou o melhor padre da cidade. Mas graças a Deus, muito contente com a comunidade, com os fiéis que se reúnem sempre para se alimentar desta fé. E o mês de agosto tem sido de muitas visitas da imagem peregrina, por todos os cantos do país. Graças a Deus temos esta alegria, né? Esse mês dedicado a Nossa Senhora, a Nossa Senhora da Assunção de Nossa Senhora e com tantas festas de Nossa Senhora e as paróquias solicitando essa presença, esse momento especial nas festas dos padroeiros, a visita da imagem do Pai Eterno. Chegamos à Fazenda Nova no penúltimo dia da festa de Nossa Senhora da Abadia. E essa ideia da visita da imagem peregrina partiu dos devotos da cidade, mas atendendo também um desejo do próprio padre. Na verdade, alguns colegas aqui da diocese, eu vi que fizeram esse pedido e aí entrei em contato, o padre prontamente atendeu e veio aqui rezar conosco também. Então a nossa fé está enraizada no Pai e para nós é uma alegria receber a imagem aqui, sinal de que o Pai está próximo e cuidando também de cada um de nós. E aos poucos os fiéis foram chegando para a celebração. A dona Olivia acompanha nossa programação diariamente. É frequentadora do Santuário Basílica e custou esperar a hora desse encontro com o Pai. Uma emoção muito grande, sem explicação. Nossa, é bom demais. A gente fica muito feliz e assim, a gente sempre vai lá, né? Agora ela veio aqui, aonde que a gente está, né? Na cidade da gente. Muito bom. E teve quem veio bem a caráter para a celebração. O Rosevaldo e a Sueli ficaram muito bem vestidos com a camisa da Romaria 2024. E eles não vieram sozinhos. Trouxeram também as netinhas, que esbanjam carisma. Muitos anos que a gente acompanha a Romaria, do Divino Pai Eterno, que somos devotos. Maria, nossa mãe, o Divino Pai Eterno, nosso guia. E vamos a pé, já tem cinco anos que a gente vai a pé da Romaria, até os pés do Divino Pai Eterno, com a pedra de graça, a fé que nós temos em toda a família. Sueli, e eu estou vendo que vocês estão aqui com a família completa, sinal de que as mais novas também estão aprendendo essa devoção. Se Deus quiser o Divino Pai Eterno permitir, nos próximos anos vamos levar elas também, junto com a gente. Até os pés do Divino Pai Eterno, para elas poderem continuar a caminhada, né? No altar, o Padre Sidney falou sobre os cuidados que devemos ter uns com os outros. Jesus hoje também vai ensinar algo importante para a nossa relação de cada dia. A relação dessa grande família, pois somos todos filhos amados do Pai Eterno. E precisamos buscar a harmonia, a fraternidade, a amizade dessa grande família. E ele também aproveitou para ressaltar a importância dessa visita à Fazenda Nova. Para nós, missionários sedentoristas, é uma grande alegria poder retribuir tanto carinho, tanta devoção, proporcionando a essa paróquia a visita da imagem peregrina. Pedindo que o Pai Eterno, nessa semana nacional de oração pelas famílias, que possa abençoar todas as famílias dessa paróquia, as famílias dessa cidade, das cidades vizinhas, que também vêm participar nesse dia. Pedir ao Pai Eterno que abençoe essa paróquia, abençoe o Padre Kennedy, de sua missão, toda a diocese aqui de Goiás, para nós é uma alegria grande. Poder trazer a imagem do Pai Eterno numa cidade é, de fato, vivenciar essa dimensão. O Pai Eterno na sua casa, o Pai Eterno na sua paróquia, o Pai Eterno na sua cidade. Para nós é muita alegria poder viver isso também. E antes de finalizar a visita, cada pessoa presente teve a oportunidade de ficar assim, pertinho do Pai. Viva o Pai Eterno de Eterno! Viva o Divino Pai Eterno! Viva Jesus Cristo! Viva o Divino Espírito Santo! Olha só, que bonita esta visita toda especial na cidade de Fazenda Nova, lembrando que as visitas da imagem peregrina continuam aí para todo o Brasil. Nós estamos no mês de agosto, vivendo este mês vocacional. Nós somos convidados agora a conhecer no programa Pai Eterno, a história vocacional do meu confrade João Paulo Vaz, missionário redentorista. Olá, meu nome é Padre João Paulo, missionário redentorista. Atualmente atuo no trabalho missionário, lá na Matriz de Campinas, Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, juntamente com o Padre Frederico Ozanã. História vocacional minha começou quando eu tinha cinco anos de idade. Então, fiz todo um processo na inocência de criança, falava que iria ser sacerdote. O tempo passou, aos 21 anos fiz o processo, entrei no seminário e hoje então estou atuando na Matriz de Campinas. É uma realização, uma satisfação enorme poder contribuir nesse trabalho missionário. Me sinto realizado, me sinto pleno, não vejo outro caminho que não esse. Também atuando na Matriz de Campinas, sou superior de comunidade, lá da comunidade religiosa. Atualmente estamos em nove membros, sendo sete padres, um frater e um irmão. Deus abençoe a você, Padre João Paulo Vaz. Em nome de toda a família redentorista, obrigado por partilhar o seu testemunho e a sua partilha vocacional. Que o Pai Eterno abençoe todos os religiosos e religiosas que, de alguma forma, colaboram para a construção do Reino de Deus. Também quero agradecer a você, que nos acompanha diariamente aqui na Rede Vida, no nosso querido programa Pai Eterno. Sobretudo a você, que já faz parte da nossa família de amor e contribui conosco todos os meses. Você já participou da campanha Sustentados pela Fé? Se não, você ainda pode enviar para nós a sua carta, que será incinerada na próxima celebração, que será realizada na construção do novo santuário e, ao mesmo tempo, terá suas cinzas misturadas ali naquela obra, para que nós possamos eternizar a sua contribuição para este santuário. E você, que ainda não faz parte da nossa família de amor, liga agora, pelo 0 operadora 62-3506-9800. Lembrando que você pode também enviar-nos uma mensagem pelo WhatsApp para este número, para que você possa fazer parte desta grande família que evangeliza para todo o Brasil. Ou acesse o nosso portal, paieterno.com.br. Que o nosso Deus de amor e bondade abençoe, santifique e ilumine o seu dia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço para todos vocês. Espero todos mais uma vez no programa Pai Eterno de amanhã. Eu quero ser grande, mas tu te apiquenas para saborear o crescimento. Eu quero ser forte, mas tu te enfraqueces, para deixar-te fortalecer. Eu quero ser inteligente, mas tu te fazes ignorante, para ser preenchido de sabedoria. Eu quero viver para mim, mas tu só queres ser companhia. Sim, és tu e não eu, o salvador da humanidade. Pois tu a amas ao ponto de abraçar nosso tempo, nossa lentidão, nossos processos. Salva-me uma vez mais da minha prece em ser homem. Ensina-me agora e sempre a alegria de ser filho, a bênção de tornar-se irmão, a graça de permanecer menino. Eu sou o Padre Tiago, sou natural da Irlanda. E a minha vocação iniciou quando, no retiro do colégio, do ensino médio, de em torno de 15, 16 anos de idade, eu assisti um documentário sobre um padre missionário que saiu da Irlanda e veio para o Brasil em missão. E contou toda a sua história no sul do Piauí, nas comunidades mais longe, mais distantes, atendendo aquele povo muitas vezes esquecido. E despertou em mim a vocação missionária. Imaginei que um dia eu podia fazer algo semelhante. E logo em seguida, no ano depois, encontrei com os redentoristas na novena de Nossa Senhora do Pé-de-Socorro. E aí descobri que aquele padre, aquele documento, também era redentorista. Então despertou-me esse desejo, esse querer, esse sonho, de ser um dia um padre, um padre missionário, e um padre redentorista, que ia para as missões além fronteiros, mais longe da Irlanda, onde tinha mais necessidade, principalmente aquelas comunidades mais carentes. Então eu fui alimentando esse desejo, esse sonho, e sem ainda contar para a minha família, só para aqueles amigos e amigas mais próximos. Talvez eu não tenha certeza ainda, e talvez aquele medo também de contar. Até um dia, quando já estava tudo certo para ir embora para o seminário, eu cheguei para a minha mãe um dia de manhã, aí eu disse, mãe, eu vou para o seminário, porque eu quero ser redentorista, quero ser padre. E duas, três semanas depois, eu fui. E hoje eu estou aqui no Brasil em missão, fazendo um pouquinho do que eu sonhei naquele tempo como jovem. E aqui estamos, no meio do povo, nas comunidades. Você já conhece a Ângela, a nossa assistente virtual? Mas você sabe o que ela pode fazer por você? Basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 62-3506-9800, e a Ângela pode te ajudar de várias formas. Fazer ou atualizar o seu cadastro, enviar as suas sugestões ou orações, assim como também os seus testemunhos de fé e devoção ao Divino Pai Eterno. Você também pode tirar as suas dúvidas ou mandar as suas sugestões. E é claro, pode falar diretamente com um atendente do nosso Call Center. Fale agora com a Ângela e faça parte dessa família de amor. Pratique o amor em cinco passos. Primeiro passo, ouça sem críticas ou julgamentos. Segundo passo, dedique tempo para o outro. Terceiro passo, seja gentil consigo e com os outros. Quarto passo, respeite o silêncio. Todos nós temos um tempo diferente para entender as coisas. Quinto, mas não menos importante, esteja presente e preste atenção. Todo gesto de amor é uma benção do Divino Pai Eterno.